Música Ao usar a tribuna do plenário nesta terça-feira, o deputado Matheus Cadorim falou de um projeto de lei que apresentou na Assembleia Legislativa. A proposta permite que o governo do estado possibilite o pagamento de impostos, taxas e contribuições pela modalidade PIX. Segundo o parlamentar, o serviço já é oferecido pela rede bancária desde o fim de 2020 e a adoção dessa alternativa beneficia tanto o cidadão quanto o próprio governo. Esse serviço inclusive é bom para o estado, você vê a praticidade que é o PIX, é uma compensação que não tem taxa, ela é feita de forma imediata, então ela pode resolver diversos casos de dificuldades diárias, por exemplo uma negativa que eu estou precisando por conta de um pagamento de ICMS, paga, está resolvido imediatamente. Ele também acredita que a implantação da nova opção pelo executivo será simples. Na verdade é um registro de um código-chave, linkado diretamente à conta específica daquela taxa, não tem nenhum tipo de complicação a mais, tenho certeza que vai ser de fácil implementação e de benefício para ambos os lados. Obrigado. 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 Obrigado.